Música Mais, a gente teve de brancas Música O de vinhinho tinha acertado Eu Eu Pegou, pegou Marcial, as fotos lá ficou surpreendi branca, onde po? Preciso É charme Vá et мне passoso Valorindo eu não chegou em ver Patinho Tchau, tchau. 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 Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui.